Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos número elevado a zero. Eu quero saber o quanto que vale 2 elevado a zero. Bom, eu sei que 2 elevado a 1, por definição, é 2. 2 elevado a 2, por definição, é 2 vezes 2. 2 elevado a 3, por definição, é 2 vezes 2 vezes 2. E eu sei que, quando eu estou trabalhando aqui com expoentes naturais maiores do que zero, vale o seguinte. 2 ao cubo dividido por 2 ao quadrado. Isso aqui é 2 vezes 2 vezes 2, sobre 2 vezes 2. Que eu posso simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. Então, sobrou apenas o 2, que eu posso chamar de 2 elevado a 1. E o que é interessante? Esse 1 aqui, nada mais é do que o 3 menos o 2. Então, deixa eu escrever aqui como 2 elevado a 3 menos 2. O que eu estou falando é o seguinte. Quando eu estou trabalhando com expoentes que são 1, 2, 3 e por aí vai, eu tenho uma propriedade. A definição que nós daremos para 2 elevado a 0, ela será feita de tal maneira que esta propriedade continue válida. Então, é assim que se faz. Nós pegamos algo que já conhecemos e queremos estender o conceito. E essa extensão do conceito é feita de maneira a manter as propriedades já válidas naquele conjunto menor. Eu quero definir o 2 elevado a 0 de maneira que isso aqui continue sendo válido. Eu vou trabalhar, por exemplo, com o 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Isso aqui, bom, é um número dividido por ele mesmo. Isso aqui vale 1. E eu quero que essa propriedade de conservar a base e subtrair os expoentes continue válida. E olha o que eu obtive aqui. 2 elevado a 0. Então, o 2 elevado a 0 vale 1. Embora eu tenha usado aqui como exemplo o 3, pode ser qualquer número. Embora eu tenha utilizado aqui a base 2, pode ser qualquer número diferente de 0. Então, aí está. É a ideia que está por trás do fato de que o número b, que não é o 0, elevado a 0, dá 1. Eu usei o 2 como exemplo e o 3 como exemplo só para ficar mais didático. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. E é isso daí. E é isso daí.